Olá! Bom dia, Nanuano! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Gostaria também de pedir a vocês para assistirem aos vídeos, certo? As videoaulas, tá bom, gente? Porque se vocês não assistirem, não corrigirem, vão acabar se prejudicando, tá bom? Então, se inscreva no canal, tá? Eu tenho poucos inscritos, era para estar todo mundo inscrito no canal. Se inscreva no canal, comente o vídeo, tá? E faça perguntas, tire dúvidas, que eu vou olhar lá e vou responder para você. Posso responder até no WhatsApp mesmo a sua dúvida, tá? Então, hoje, pessoal, a gente vai coger a atividade da página 168, que é a questão 3, que ficou faltando, tá? A questão 1 e 2, a gente já fez lá durante a live, tá bom? Então, vamos lá. A questão 3, ela diz o seguinte, qual é o perímetro do triângulo isósceles ABC? Perímetro do triângulo isósceles. Perímetro é a soma dos lados, né? Então, para nós podermos descobrir o perímetro, gente, nós observamos o quê? Tá faltando esse pedacinho, que é o AB, tá faltando esse aqui também, ó, que é o BE, e esse pedacinho aqui também, ó, nós observamos o quê desse triângulo ABC? Que ele é isósceles, né, ó, já diz aí na nossa questão também. Mas pelos ângulos, nós podemos perceber que eles são isósceles. Ó, tanto esse pequenininho aqui, tá? Que é letra D bem aqui, ó. Então, ele tem dois triângulos isósceles. Tem o triângulo grandão, que é o ABC, e tem o triângulo pequenininho, que é o DC, ok? O EDC, né? Então, vamos montar aqui a nossa proporção. A maioria fez certo essa questão, né? A tia analisou quando vocês mandaram, né? Principalmente quem mandou cedo, né, as atividades. Então, vamos lá, gente, ó. A tia vai montar aqui as razões. A gente vai pegar como foco os triângulos, né, isósceles. Ó, então, AD sobre DC ou CD, como você preferir, é igual a BE, tá pegando aqui, BE sobre C. E por que você tá fazendo isso? Porque eu quero descobrir o perímetro. E pra mim descobrir o perímetro, eu preciso descobrir esse pedacinho e esse, tá? Então, vamos ver quem é que eu vou descobrir aqui primeiro. Ó, AD é 3. CD eu não tenho. Ó, CD. Será que eu tenho, gente, um CD? Aqui eu não tenho, né? Mas, eis a questão. Triângulo isósceles, ó. Angulos da base iguais, então os laços também são iguais, né? Então, aqui é 2, ó. Então, aqui CD é 2. O BE. Nós não temos, né? BE. BE não temos. Então, vamos chamar esse BE, gente, de X, tá? Vocês também chamaram de X. E o C? É 3. Multiplica em cruz. Fica 2X igual a 9. X. 9 dividido pra 2. 4,5. Então, ó. 4,5. É o B, tá? Então, o lado BC é 7,5, né? O lado AC é 5. E como é que você vai descobrir o lado BA? Muito simples. Não triângulos ósceles, né? Então, esse lado, né? Embora aquela nossa figura não esteja dentro dos quadros, mas no livro de vocês, tá? Então, aqui esse lado é igual a esse. Então, aqui vai ser 5. Tá? Você não vai olhar pra minha linda figura, não. Você vai olhar aqui pra propriedade do triângulo isósceles, tá bom? Pronto. Descobrimos o valor de X, que é o BE. Tá? Que eu chamo o BE de X. Ok? Então, o perímetro vai ser a soma dos lados. Que é 5 mais 5 mais 7,5. Ó. A tia somou aqui. Que vai dar 17,5. Tá? Muito bem. A questão... Só um momentinho. Tá, as coisas vão dar, mano. Tá, eu vou dar. Tá, eu vou dar. Tá, eu vou dar. Tá, eu vou dar. Gente, voltei. Vocês vão ouvir. Vocês devem ter ouvido já, né? A voz do Paulo Júnior, que ele chegou aqui. Né, eu tive. Mas tudo bem. Beleza. Vamos em frente. Ó. Aqui na questão 4. A professora pediu aos alunos que dividissem a B em 3 partes de mesma medida. Ivo e Joana apresentaram as seguintes soluções. Então, vocês podem observar a do Ivo e a da Joana. Pergunta-se. Qual dos alunos dividiu o segmento em 3 partes da mesma medida? Eu acredito que vocês tenham feito certo. Porque eu observei lá. Alguns não fizeram certo. Viu, gente? Eu quero que vocês ajeitem. Tá? Corrijam a atividade de vocês. A tia não tá vendo, mas eu confio em vocês, tá? Ó. A tia já colocou aqui a resposta da letra A e da letra B. Vocês podem dar pause e copiar para ver se vocês fizeram certo. Tá bom? Questão 5. Determina a medida X em cada item. Então, vamos lá. Aqui, gente, vamos usar o teorema de Tales, né? Teorema de Tales. Eu tava confundindo aí com o próximo teorema que a gente vai estudar. Ó. 7,2 sobre 6. Que é igual a 9,6 sobre X. Tá? Multiplicando aqui em cruz. Ó. 7,2X é igual a 9,6 vezes 6. 9,6 vezes 6. 9,6 vezes 6 é 57,6, ó. 57,6. Dividido para 7,2 vai dar 8. Lembrando, não esqueça de colocar as unidades, tá? A tia não tá colocando aqui. Mas todos aqui estão em metros, tá? Aqui você tem que ficar bastante atento. Tá vendo? Ó. Aqui é a V e aqui é a U, tá? Então, quem é que tá na V? É o X mais 3 e o 8. Quem é que tá na U? É o 12 e o 10, tá bom? Algumas pessoas fizeram errado aí que eu observei, tá bom? Vamos organizar. Vamos organizar. Então, 12 sobre 10. Ixi, a tia tá bem carioca, né? Agora, 12 sobre 10 está para X mais 3 sobre 8, tá? Tia, eu posso simplificar essa fração? Pode. Se você quiser, você pode simplificar, tá? Se não, você pode fazer mesmo. Tia, eu não simplifiquei, não. Tudo bem. A tia vai simplificar, tá bom? A tia vai dividir aqui por 2, ó, essa fração. Ó, vai ficar 6 sobre 5, que é igual a X mais 3 sobre 8. Tia, eu não simplifiquei, tia. E o meu deu 6,6. Beleza. Tá certo. Vamos lá. Ó, 5X mais 15 é igual a 48. 5X é igual a 48 menos 15. 5X é igual, quanto é 48 menos 15? 48 menos 15 é 33. 33. Então, X é igual a 6,6, tá? Como deu da maioria, tá bom? Então, gente, eu já te retorno com a próxima aula pra gente terminar a nossa correção, tá bom? Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau.